Vou te mostrar o jeito mais fácil de fazer sardinhas fake Pra isso você vai precisar de um pincel dual fiber Tem que ser dual fiber por causa do formato das cerdas, elas serem mais separadinhas Vai ajudar na hora da aplicação Um spray fixador de maquiagem, vai borrifar o spray no pincel, escolher um tom de contorno Vai pegar esse tom com o pincel já molhado E vai vir dando carimbadinhas na pele, nas regiões que você quer aplicar Eu apliquei ali em toda a região das bochechas, nariz, testa e queixo Depois eu dou batidinhas com os dedos só pra dar uma leve esfumadinha Mas assim, é bem pouquinho mesmo porque fica muito natural Aí você também pode pegar um pincel dual fiber menor Eu gosto de fazer esse passo, mas é opcional Só pra deixar as sardinhas com tamanhos diferentes e ficar mais natural ainda E esse é o resultado, gente! O que vocês acharam? Eu sou apaixonada nessa técnica Beijo!